Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas da sessão de importados e aqui eu trajo a vocês a HQ Dio Holy Diver, certo? Um gibi lançado em 2021, publicado pela editora Z2 Comics, lá fora, para celebrar a obra do grande Ronny James Dio, que nos deixou exatamente há 13 anos atrás, nesse dia 16 de maio, no ano de 2010, faz 13 anos que o Ronny James Dio faleceu devido a um câncer no estômago. Então a editora Z2 Comics lançou, acho que para celebrar os 10 anos, esse gibi contando a história da música barra capa do disco de estreia do Dio como artista solo Holy Diver. Esse disco tem esse símbolo do Dio, um padre jogado na água para se afogar. A gente já fez a análise desse CD aqui no canal, está o link na descrição do vídeo, um disco muito bom, recomendo aí para quem gosta de rock, metal, esses sons pesados, certo? É muito bom mesmo. E aqui fizeram o gibi da letra da música, o gibi do filme, no caso o gibi do CD, o gibi do disco. E ele é escrito por Steve Nile, o mesmo cara que escreveu 30 dias de noite, eu não conheço esse gibi, mas falo muito bem dele. E a arte, como vocês estão vendo aqui, a arte interna, ela é de Scott Hampton, que é simplesmente um desbunde. Eu adoro o Scott Hampton, acho ele um artista sensacional, ele faz uma pintura muito legal, certo? Então é isso, ele é muito bom, e a gente acompanha na história o padre Emil Barrett, que ele vai até uma aldeia pagã, certo? Aí quando ele chega lá, ele vê a putaria acontecendo, ele vê todo mundo pelado, todo mundo fazendo orgias, né? Ele vê peito, vê bunda, vê xereca, vê tudo assim, aí fica consternado, ele diz, meu Deus, Deus abandonou esse povo, o que é que vai acontecer? E aparece um grande dragão que esse povo venera, o dragão chamado Abagon. Então ele decide que a missão na vida dele é acabar, a bunda na cara dele, é acabar com isso. Só que é claro que os aldeões não vão aceitar isso, né? Isso aí, eles sendo comandados por esses dois druidas, né? Um velho com a cara toda cheia de pereba, e essa mulher de cabelos pretos, cabelos brancos como a lua, certo? Ele é preso, né? E depois ele vai e começa, e aí o pessoal começa a fazer aquilo, né? Porque naquela época, minha gente, sem a dominação da igreja católica, a galera era mais livre, né? O pessoal fazia festas peladões, transavam ao ar livre, adoravam seus deuses pagãos, e não tinha nenhum arrombado pra falar mal deles, certo? Só que aí o padre Emil, ele começa a envenenar as crianças com o seu catolicismo, né? E começa a falar, enquanto o pessoal começa a botar xereca na cara dele, ele diz, não, não, para de me tentar. Cara, a história é a mesma que o Dio quer expressar na música dele? Dificilmente que sim, dificilmente é. Até porque tem um vídeo do Dio explicando o Holy Diver, e embora tenha essa temática mesmo da opressão católica, do medo que a igreja católica causa nas pessoas, ele não fala exatamente sobre esse negócio de um padre que foi pra um campo e viu um dragão, essa doideira toda. Isso aí é do Steve Niles, e eu achei ótimo. Eu achei ótimo que ele deu a sua visão da música, né? E ficou condizente, né? Ficou bem legal. É uma HQ excelente, imperdível? Não, não é. Eu só recomendo esse GB para os fãs, ou do Rony James Dio, né? Que gostam de GBs, porque metadeiro às vezes não gosta de ler, né? Que querem ter esse GB como uma curiosidade, ou então pros caras que gostam de GB e gostam de heavy metal, como eu, né? Ou seja, que são donzelos dos dois lados. Eu recomendo bastante, né? Agora, o problema de recomendar esse GB é que ele é muito caro. Tanto a versão importada dele, quanto a versão nacional, lançada pela editora Estética Torta no mesmo ano, custa mais de 100 reais. Então, assim, eu não recomendo por esse valor de jeito nenhum. Eu comprei muito mais barato esse GB, e pra mim valeu a pena. Agora, por 100 reais, nem por 50 esse GB vale. E olha que eu acho a arte de Scott Hampton muito boa. Então, é isso. Eu recomendo se você é fã, ou do Dio, ou do Scott Hampton, ou dos dois. A história é qualquer coisa, certo? Inclusive, essa moda de fazer... Aí, depois, no final, é muito louco, que eles pegam o padre, né? E botam ele no pelourinho. Aí, aparece o bichão, né? Da capa, e diz assim, ah, eu vou te jogar na água. Você vai ser o Holy Diver. O Steve Weiss tem uma sacada muito boa, que é botar algumas partes das letras das músicas. Às vezes, não necessariamente de... Não necessariamente de Holy Diver no GB. Aqui, ele fala, you have the power, stand up and shout. Que, na verdade, é a primeira música do disco, né? Não é Holy Diver. Ele bota stand up and shout aqui na fala do Druida, né? Mas tem outras partes também, que ele cita trechos da música. É bem legal essa sacada. Quem for fã, vai ver. Aí, no final, ele pega e vai-te embora. Vai com Deus, né? Pra água, mas não tem nada a ver com o que o Dio falou, né? No vídeo dele, que eu vou postar também no link na descrição. Aqui, a gente tem umas galerias, né? De algumas capas, né? Aqui do próprio Scott Hampton. Aqui da Beck Clunan, certo? E aqui do Eric Rodrigues e Steve Chanks, né? Aí, ó. Bem legal. E ainda aparece o Dio. E a capa, né? Muito bonita, muito legal. Do Biosync 20. É isso. Concordam, discordam. Dê o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal. Apeçam as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações. Holy Diver!